Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou mostrar como criar uma tela de apresentação no Zamari Fox. Uma tela de apresentação, ela é uma imagem ou página que é exibida quando você carrega a sua aplicação pela primeira vez, enquanto o aplicativo está sendo inicializado. Essa tela inicial, ela vai ficar visível até que a primeira página do aplicativo esteja pronta para ser exibida. É assim que funciona uma tela de apresentação. O Zamari Fox, ele não tem nenhuma funcionalidade para que possamos adicionar uma tela de abertura, uma tela de apresentação. E nós temos que fazer a implementação para cada plataforma. Para criar a tela de apresentação, neste exemplo, eu vou usar uma imagem local e como o tratamento de imagens locais difere em cada plataforma, nós vamos ter que realizar ajustes em cada plataforma para criar e usar esse recurso. A imagem que eu vou usar, que eu selecionei, é essa aqui. Eu já preparei essa imagem. Ela chama splash.png e eu vou utilizar essa imagem neste exemplo. Então a primeira coisa a fazer é você selecionar uma imagem e prepará-la para ser usada em cada plataforma. Isso não é uma tarefa tão simples. Você deve considerar todas as possibilidades para exibição, como formatos de dispositivos, smartphones, tablets, alinhamento horizontal, vertical e as resoluções disponíveis em cada dispositivo. Então eu vou fazer o tratamento e o meu foco principal vai ser no Android, porque é a plataforma que dá um pouquinho mais de trabalho para preparar o ambiente para a tela de apresentação. Então eu vou mostrar como você pode fazer isso no iOS, no Windows Phone, mas vou fazer a implementação somente no Android e somente para uma resolução para facilitar aqui essa videoaula. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Community. Eu já tenho uma solução criada, uma solução Xamarin Forms, com quatro projetos, um Android, um iOS e um Windows Phone. E eu tenho o projeto Portable e aqui eu defini uma página, olha. Página 1, que é uma página muito simples. Tem um stack layout, um label, dois labels e um frame. Então quando eu executar essa aplicação, eu vou dar um Ctrl F5, o que eu vou ter? Eu tenho o meu emulador GeniMotion já levantado aqui e o que eu vou obter dessa aplicação? A exibição da página 1. É isso aqui que é a minha aplicação, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero que antes, vamos supor que essa aplicação, ela faça, durante a carga da aplicação, ela tenha que acessar alguns arquivos de configurações, fazer algumas tarefas. Então, ou eu desejo apresentar uma tela de apresentação. A tela de apresentação, ela vai, então, aparecer antes da exibição dessa página, tá? Enquanto o meu aplicativo está sendo carregado, eu vou apresentar a tela de apresentação. O splash screen. Então é isso que eu vou fazer. Então essa aplicação, ela, do jeito que eu implementei ela aqui, ela está exibindo essa página, que eu chamei de página 1, com o texto Macorati, bem-vindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a implementação para exibir a tela de apresentação, o splash screen, por alguns segundos e depois essa página vai aparecer, tá? Então vamos lá. Então eu vou fechar todos os documentos, já tenho tudo preparado aqui, né? Minha solução está pronta. Eu vou começar com o iOS, tá? Muito bem. Para mim, implementar a tela de apresentação no iOS, eu vou abrir o projeto iOS, eu tenho que colocar a imagem aqui na pasta resources, tá? Então vamos começar com o iOS. O iOS, ele usa uma imagem para exibir uma tela inicial, dependendo do tamanho de tela. Então eu tenho que criar imagens para a tela de abertura nos seguintes tamanhos. 320x480, 640x960, que é a retina, 13 polegadas e meia. E 640x136, que é a retina, 4 polegadas. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou aqui no projeto iOS, clico com o botão direito, vou aqui em Properties, ele vai abrir a janela e propriedades. Eu seleciono iOS Application, venho aqui em Launch Images e eu tenho aqui as imagens. Aqui está 320x480, aqui a retina, 3 polegadas e meia, e aqui a retina, 4 polegadas. Se eu clicar aqui, ele vai me solicitar que eu insira a imagem que eu quero que seja exibida na tela de apresentação. Então é assim que funciona no iOS, é bem simples. Eu vou cancelar aqui, que eu não vou fazer a implementação no iOS, mas aqui é bem tranquilo. É só seguir, substituir cada imagem que você deseja exibir, para as imagens que você já deve ter preparado nessa resolução e substituir. Muito bem. Agora vamos para o Windows Phone. No Windows Phone, eu tenho que copiar a imagem para a pasta Assets. E depois eu tenho que abrir o arquivo Package AppX Manifest. E na guia Visual Assets, eu defini a imagem a ser exibida. Então vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Então eu vou aqui agora no Windows Phone. Vou clicar aqui em Package AppX Manifest. Ele vai me abrir o arquivo. Eu vou selecionar Visual Assets. E aqui, ó, Express Screen. Aqui eu vou definir o arquivo, as resoluções, se você quiser uma cor de fundo. E também no Windows Phone, é bem tranquilo. Tá? Muito bem. Então agora vamos a mais, a parte mais trabalhosa, que é o Android. No Android, eu tenho que copiar a imagem que eu desejo exibir para a pasta Resource Dryable. E o Android, eu tenho diversas resoluções suportadas, tá? Elas estão aqui definidas, como você pode ver, cada resolução. Então você tem que criar imagens para cada uma dessa resolução e copiar nessas pastas. Vamos abrir o projeto Android, Resources Dryable, tá? Ó, eu já copiei a minha imagem aqui, express.png. Então se eu quisesse suportar isso em dispositivos com maior resolução, eu teria que copiar aqui para essa pasta Dryable HDPI, Dryable XHDPI, Dryable XXHDPI, tá? Eu teria que criar imagens com essas resoluções suportadas e copiar nessas pastas, tá? Nesse exemplo, eu apenas estou usando a resolução mais padrão e estou usando, copiando na pasta Dryable. Muito bem. Então essa é a primeira etapa. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, toda aplicação Android, quando ela é inicializada, ela tem um arquivo que é considerado o arquivo principal, né? A atividade principal, que no caso aqui dos Amoriformics, é um arquivo MainActivity. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o atributo MainLauncher, definindo ele para false. Com isso eu estou querendo dizer que essa MainActivity, ela não vai ser mais a atividade principal aqui do meu projeto Android. Então vamos lá. Tá? Eu vou aqui em MainActivity. Esse aqui é um arquivo criado por padrão. Esse eu vou fazer isso, ó. Aqui, MainLauncher está definindo como True. Eu vou falar que ele é false. Então agora, essa atividade, ela não é mais a minha atividade principal. Então eu tenho que criar uma outra atividade, que vai ser a minha atividade principal. Então eu vou selecionar aqui, ó, a pasta do projeto. Eu vou dar Project Add New Item. Vou selecionar aqui, ó, Activity. E aqui, ó, eu vou chamar de Splash Activity. Então eu estou criando uma nova atividade. Tá? Então está aqui, ó, a minha atividade. Nessa atividade, o que eu tenho que fazer? Muito bem. Agora aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que alterar aqui esse atributo. Tá? Então eu vou definir um tema. Um novo tema que eu vou aplicar a minha tela de apresentação. Então eu vou definir um estilo, né, com esse nome. Teme Splash. Então aqui eu defini um tema e dei um nome ao tema. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que definir a propriedade MyLauncher igual a True. Pra quê? Pra que essa atividade seja a minha atividade principal. Tá? Depois, eu vou definir aqui também o NoHistory igual a True. Pra que o usuário não acesse o histórico da aplicação. Com o botão de retorno. Então é isso que eu tenho que fazer aqui nesse atributo Activity. Definir o tema. Definir ela como atividade principal. E definir NoHistory igual a True. Agora, eu tenho que definir aqui. É que essa atividade, ela inicia a minha atividade principal. Que aí eu tenho que carregar aquele arquivo MainActivity, né? Então, MainActivity. Esse arquivo, ele tem que ser carregado. Porque é nele que eu estou fazendo a inicialização dos armadiformes. Tá vendo? Olha aqui, ó. Os armadiformes init, tá? Load up request. Então esse arquivo tem que ser carregado. Então, com o falso aqui, ele não vai ser recarregado como primeira atividade. Vai ser carregado agora a minha SplashActivity. Então aqui eu tenho que dar uma chamada pra minha MainActivity. Então, outra coisa que eu vou fazer aqui. Pra gente poder visualizar melhor a nossa Activity. Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Vou usar um... O método... Slip. Vou dar uma pausa de 3 segundos. Pra gente poder ver melhor a Activity. Muito bem. Então, ó. Eu criei uma nova Activity. Chamei SpectreActivity. Definir ela como atividade principal. E definir um estilo. Um tema. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar esse tema. É aqui que eu vou definir qual é a imagem que eu vou carregar. Então, ó. Eu vou aqui no arquivo. Na pasta Resource. Value Style. Eu vou carregar esse arquivo. E aqui, ó. Pra facilitar meu trabalho. Eu vou copiar e colar. Pra não perder tempo digitando isso. Que ela é meio chatinha de digitar. Então, tá aqui, ó. Eu defini o meu tema. Tema Splash. Que é o mesmo... O nome que eu defini aqui, ó. Tema Splash. Certo? E aqui, ó. A janela de fundo. Eu tô carregando a imagem Splash. que tá na pasta Double. Olha lá. Splash.png. Essa imagem aqui, ó. Tá? E... Eu não quero nem o título na janela. Então, eu só vou carregar a imagem. Esse é o tema que eu tô aplicando. Que é o C-Tema Splash. Certo? Muito bem. E assim tá pronto a nossa... O nosso ambiente Android. Agora... Se eu executar a minha aplicação... Eu só vou dar um Build na Solution... Pra ver se eu não tenho nenhum erro. Né? Então, tá aqui, ó. Nenhuma falha. Então, ó. Eu já defini o meu projeto Android... Como o projeto que eu vou... Testar. Meu projeto principal. Eu tenho o código da página. Então, quando eu executar essa aplicação... Se tudo estiver correto... A tela de apresentação vai ser exibida. Então, eu vou dar o Ctrl F5. Vou carregar o meu GeniMotion aqui, ó. Já tá carregado. Tá aqui a tela de apresentação. Vou aguardar alguns segundos. E vai apresentar a página 1. Que é a minha página. Da minha aplicação. Então, é assim que... É uma das abordagens, né? Que você pode utilizar... Para fazer a implementação de uma tela... De um Splash King na sua aplicação... Usar Marifox. Essa não é a única abordagem, não. Existem outras abordagens. Eu creio que essa é a mais simples dela. Então, até a próxima semana. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.